Alguns são médicos, outros engenheiros e alguns são magistrados, que não podem esquecer que no exercício da sua função tem de prestar contas à população. Esta é a cabeça fantástica de um desembargador como o nosso Nery. Mais uma coisa que eu queria explorar um pouco, esta cabecinha pensante. Foi um ano que tivemos uma redução dos índices de criminalidade em São Paulo, mas ainda temos problemas sérios na área penitenciária. Como é a tua visão da situação prisional do país? A situação prisional do país é das mais preocupantes. O executivo tem enviado esforços para tentar solucionar o problema, aumentar o número de vagas, Mas ainda hoje se comentava que são necessárias 70 mil vagas só para os presídios federais, cujos presos superlotam as cadeias estaduais. O problema é de difícil solução, mas está sendo enfrentado e eu acho que com bastante eficiência, tanto pelo executivo como pelo judiciário. Foi um privilégio tê-lo aqui conosco, tenha uma boa noite, divirte-se, bom jantar e uma boa dança depois. Muito obrigado. Nem só de juízes vive a noite da Associação Paulista de Magistrados. Também temos o presidente do Corinthians, Alberto Duailib, ao lado de Miguel Marques e Silva, diretor de esportes da Associação Paulista de Magistrados e o homem que cuida do futebol master, daquele time que vocês todos adoram e que eu, lamentavelmente, descendente de italianos, tenho uma certa irritação. Afinal, um palmeirense de nascimento. É um privilégio ter a figura máxima do Corinthians na noite da Associação Paulista de Magistrados. Juízes de todos os tipos, de tamanhos, estão em grande evidência no Brasil, mas também os de futebol. Você acha, Duailib, que o tropeção demonstrado por alguns juízes do futebol brasileiro compromete toda a classe da corporação dos magistrados de campo? Os magistrados de campo realmente estão tendo alguma dificuldade, mas foi superado porque onde eles erraram realmente o Tribunal de Justiça, o Dr. Sveitl, cancelou aquelas 11 partidas e foram repetidas, portanto, foram corrigidos realmente erros muito graves que aconteceram e que não poderiam passar de forma nenhuma se não fossem reparados. Portanto, nós estamos felizes hoje em estarmos aqui nessa festa maravilhosa, que é o banquete dos magistrados. Pela terceira vez, nós estamos frequentando aqui a convite do Celso Limongi, Dr. Miguel, que é desembargador, igual ao Celso Limongi, e estamos com muita felicidade estarmos aqui com você, do qual nunca tivemos oportunidade de ter esse contato. É verdade, imagine, com o maior carinho. É um privilégio ter, sobretudo, o presidente do Corinthians nesta noite, mas há também uma denúncia se a Associação Paulista de Magistrados, indiscutivelmente, é uma associação apolítica. Muita gente comenta que é uma associação com tendência esportiva, afinal, o presidente Celso Limongi e o diretor da associação são tão corintianos e tão fanáticos quanto o Alberto Dualib. Boa noite, tenham uma grande noite, divirtam-se e nos leveremos algum dia em campo. Quem sabe um dia eu estarei muito feliz em poder estar junto com você numa partida Palmeiras e Corinthians e vamos torcer para dar empate. Pelo menos, porque o Palmeiras saiu do Corinthians depois de quatro anos. É verdade, históricamente. Nós somos fundados em 1910, quatro anos depois foi o fundado do Palmeiras, que realmente o Corinthians foi fundado por um italiano. Miguel Batalha é nosso fundador. Então, eu acho que nós somos primos. Primos entre si. Pronto. Foi um privilégio. Obrigado. Obrigado a você. Agora, Nagashi Furukawa. Vocês conhecem, é o secretário dos Assuntos Penitenciários do Governo do Estado de São Paulo. Nesta noite, representando o governador Geraldo Alckmin. A Associação Paulista de Magistrados fica feliz de ter um prendedor de bandidos nesta noite e, sobretudo, um homem de confiança do governador Geraldo Alckmin aqui, se confraternizando neste final de ano. Foi um ano, Nagashi, feliz na tua área. Mais penitenciária, mais resultados. Na área da segurança pública, grandes resultados. Tivemos queda de índice de criminalidade. E na área penitenciária? Olha, Giba, primeiro gostaria de registrar aqui a minha satisfação de estar vindo nesta confraternização anual dos juízes de São Paulo. Eu compareço todos os anos. Fui juiz 20 anos, sou sócio da PAMAGES e hoje venho representando o governador Geraldo Alckmin para deixar aos juízes paulistas um grande abraço do governador. Este ano foi um ano difícil. Nós tivemos um aumento de 11 mil presos na Secretaria da Administração Penitenciária. Mil por mês. Evidente que isso traz problemas, traz dificuldades, mas eu não tenho dúvidas de que dentro dessas dificuldades estamos avançando e avançando muito. Você acha, pelos teus cálculos, pela tua experiência e pelos teus resultados, você acha que o Estado de São Paulo hoje consegue ser um exemplo de avanço na área de administração penitenciária, de resultados diante de índices de criminalidade que hoje assustam o Brasil inteiro? Olha, na minha área de administração penitenciária, pode parecer um pouco presunçoso dizer isso, mas temos recebido visitas de representantes de quase todos os estados. Hoje eu fui escolhido o presidente do Conselho Nacional de Secretaria de Justiça, Cidadania e Administração Penitenciária do país. Temos recebido delegação da China, da França, da Inglaterra. Enfim, acho que São Paulo vem fazendo um trabalho que está despertando, pelo menos, curiosidade no resto do país e até fora do país. É modéstia a sua. Esta é uma noite do juiz de São Paulo, como você bem frisou, e este é um ano caracterizado por muita turbulência na área nacional envolvendo o poder judiciário de um lado e o poder legislativo de outro. Você, meu querido Nagashi, um juiz de carreira, enxerga uma linha fina que deve dividir ad eternum as relações e os limites entre o judiciário e o legislativo? As coisas que estão acontecendo no país, Giba, esses escândalos todos de corrupção, de mensalão, atuação do Supremo Tribunal Federal e muitos processos que tramitam lá nas CPIs, eu acho que isso tudo vai servir assim como uma grande reflexão sobre mudanças profundas que a sociedade brasileira está esperando há muito tempo. Eu acho que as crises são boas nesse sentido, servem para promover mudanças. Muito obrigado. Eu tenho o maior respeito, sou fã do secretário da administração penitenciária. Tenha uma boa noite com os juízes paulistas. Muito obrigado. Boa noite. E assim terminamos mais um Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma excelente semana e até o próximo programa. Tchau.